Bem-vindo ao canal Família Sportinguista, vamos às últimas notícias do Sporting. Depois da eliminação da Taça de Portugal contra o Varzim, o Sporting iniciou a preparação para o jogo contra o Casa Pia, da décima jornada da Liga. Se você não quer perder nenhuma notícia do Sporting em primeira mão aproveita. Preja se inscrever no canal porque aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Sporting hoje. Na sessão desta segunda-feira, os titulares do jogo da véspera fizeram trabalho de recuperação enquanto os restantes treinaram normalmente no relevado, esclarecem os leões. As exceções foram Daniel Bragança, Coates, ST Justo e Luís Neto, atletas que continuam entregues ao departamento clínico. O Sporting volta a treinar esta terça-feira, novamente em Alcochete. A receção ao Casa Pia está agendada para o próximo sábado, às 20h30, em Alvalade. Se você quer receber as últimas notícias do Sporting em primeira mão já deixa o like nesse vídeo para que o YouTube sempre sempre te envie notícias como essa. É aí torcedor Sportingista qual a sua opinião depois da eliminação contra Varzim coloca-a. Sua opinião nos comentario pois é muito importante para o time do Alvalade. Te atualiza qualquer instante com as últimas notícias do Sporting.